Fala galera, beleza? Hoje eu tô numa fangame incrível, incrível, de Fall Guys, uma fangame de Fall Guys E hoje eu vou tá jogando algumas partidinhas aqui só pra passar o tempo mesmo, então... Vai ser bem chacota, vai ser bem legal, vai ser bem chato, intuitivo, irritante, legal demais, chato Bora pro vídeo, vai! Adoro! Tô esperando conectar 32 jogadores, meu Deus, não me lembrava que era tanto de jogador assim Nossa senhora, mais de Fall Guys, olha os gráficos, muito bonitinho Mas tudo bem, eu não lembrava que era 32 A carregar, a seguir... É que nem Fall Guys, pessoal, é a mesma... Ih, que mapa... Ah, é aquele lá que cai o chão, vixe, lascou Assim... Olha aqui no meio, pessoal Pera... Ah, agora tem como mandar chat, pera, pera... Antigamente não tinha isso não, hein? Ah, eu fui mandar o chat e eu me enrolei Não... Aqui... Muita parte do tempo eu vou tá ficando em silêncio pra se concentrar no jogo Ou será que não? Eu tenho que me lembrar que só 16 podem... Ah, perdi já Nossa, perdi não! Perdi não! Perdi não! Consegui me classificar! Qual mapa vai ser agora, hein? Qual mapa vai ser agora, hein? Hum, futebol, futebol, futebol Já vou avisando que eu vou ser goleiro, hein? Pior que eu tô jogando só com, tipo, tocando assim na tela e não segurando só lá direito, então... É pro... Pro áudio não ficar ruim! What? What the fuck? Já tô aqui como goleirão É timão, pessoal, é timão aqui Fiquei Pimba pronto! Consegui, consegui desviar, consegui tirar a bola do caminho A gente já tá com dois pontos, caraca! Timão, timão, vai timão! Vai time! Vai time, vai time! Vai, 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 vai! Segura a bola, pessoal, segura a bola! Ae, consegui! Conseguimos, conseguimos, conseguimos! E agora, mano? Por favor, não seja de equipe, porque... A minha equipe quase nunca é... É boa, sabe? Então... Ah, desse daqui, desse daqui é bom, desse daqui é bom É daquele lá que você fica em pé... Oxi... Que você fica e o negócio cede, cara, é muito top Daqui cair... O truque, mano... O tru... O truque, ó... É você indo devagarinho Só que... Eu sou um completo imbecil, sabe? Aí clica em dois... Sabe? Assim, ó... Assim que você joga o jogo, sabe? É assim que você joga o jogo, sabe? É assim que você joga o jogo... Ai, sou muito ruim, Jesus! Muito bom, cara! Muito bom, cara! O cara tava andando bem até! Sai aqui pra próxima partida, sincero! Com o mapa, com o mapa, com o mapa! Ih, de neve! Será que escorrega? Aqui, ó... Na atualização passada... Escorregava! Será que não é ver que escorrega ainda? Vamos dar o dashzão... Dashzão... Ih, escorrega! Escorrega, escorrega! Ai, meu... Eu esqueci disso! Aqui, aqui, aqui... Não, 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 não... Quase a boca... Não! Só foi porque eu disse! Não, 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 não... A gente não pode perder o foco! A gente não pode perder o foco! Foi do dashzão! Aqui, aqui... Isso... Caraca! Caraca! Que que foi isso? Nossa! Que que foi isso, cara? O que que... O que que aconteceu aqui, velho? O que que aconteceu aqui? Ih... Vocês entenderam alguma coisa, mano? Sinceramente, vocês entenderam alguma coisa dessa partida aqui, cara? Eu entendi! Foi nada! Eu só sei que eu voei! Ponto final! Próxima partida... Hum... Acelerou! Quase daqui? Ah... Não me lembro disso daí no Fall Guys! Mas deve ser bom! Deve ser bom, hein? Esse daqui eu me lembro! Esse daqui eu me lembro! Mas no Fall Guys, não! Ih, também... Ó meu ping! Ai, internet! Ó meu ping! Cabe de ver meu ping! Nossa, cara! Mas não tem problema! Não tem problema! Não tem problema! Entra aqui! Nossa! Esse negócio aqui sobe, velho! Aqui! Nossa! Aonde a gente subiu? Aqui! Ui! Ai! O Matelo me atingiu! Não! Nossa! Nossa! Nossa senhora! Quase! Qua... Não! 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 Foi quase! Foi quase! Foi quase! Quase a gente conseguiu! Um! 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 Esse mapa que eu já vi no Fall Guys, hein? Um! Suspeito, hein? Suspeito! Um! 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 Não! Não! Que isso? Que isso? Que isso? É uma bola de boliche, velho! Que isso? Não! 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 Nossa, eu nem tinha visto Que estavam muitas pessoas se classificando já Não mudou muito da última vez Pra cá Eu acabei de notar isso Tipo Então começou aqui Uma ruma de pessoa Frenético já, frenético Ixi Nossa, tem vários bugs Tô notando alguns, sabe Ih, toma o ping Nossa, eu era pro play desse negócio aqui Na versão antiga, hein Ninguém me segura Oxi Ué Não, eu fui tirado pra fora do mapa Não Caraca, mano Muito trapaceiro, viu Esse negócio aí Muito trapaceiro, hein Não, 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 não Não, coxi O cara deu um chute na minha cabeça O cara deu um chute na minha cabeça Muito massa Muito massa Ai, eu morri de novo Só que eu acho que eu já comprei a skin Mas foi isso o vídeo Essa merda não é de vídeo Desculpa aí, mas Tenho que ser sincera Foi uma merda Não consegui vencer nenhuma partida Mas tudo bem Vou estar entregando mesmo assim Pra passar vergonha Tudo bem Tudo bem, tudo bem Só chacota nessa partida, né Então Foi isso o vídeo Espero que tenham gostado Se inscrevam no canal Lembrando Pra vocês passarem No meu último vídeo Que lançou Foi o Recriando Among Us Pra quem quiser baixar A nova versão do meu Do meu Fall Beats Oh, Among Us não É Fall Guys Eu recriei o Fall Guys Vai estar aí na descrição A página da Game Jout Pra vocês estarem baixando Se vocês quiserem Vai estar por APK Então Vocês podem baixar de boa E foi isso o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Se você gostou do meu conteúdo Lembrando que é só de zoeira Ou seja Eu posso fazer qualquer coisa Que é de zoeira Gameplay zoeira É Gameplay zoeira Vou tentar manter o foco Em gameplay Com uma edição boa E zoeira Então Então foi isso o vídeo Espero que tenham gostado Se inscrevam Se inscrevam no canal Para não perder Nenhum videozinho E Até mais Tchau E fu